passei em família aqui com caiaque hunter fishing pessoal fala isso caiaque não suporta peso aí três pessoas estamos aí remando de boa visitando os vizinhos aqui no pesqueiro tem uma casa aqui estamos conhecendo um caiaque muito bom muito difícil virar 190 kg olha lá o pesqueiro no bar e a gente vai passeando aqui ali uma casa moradia pessoal tem servo aí nós estamos no meio do rio e outro pesqueiro olha a corredeira o rio está baixando a corredeira está aumentando mas o caiaque vai fio olha que gostoso o passeio só escutando o barulho do rio tá bom aí felipe felipe já veio aqui umas três vezes com o pai hoje a mãe veio junto o caiaque foi feito para uma pessoa suporta uma pessoa tranquilo mais bagagem só que hoje Hoje nós estamos em três para mostrar que o bicho topa qualquer desafio. Vai passar no meio das árvores depois? Depois nós vamos atravessar o outro lado para não pegar a curva, tem uma curva muito grande. Para não pegar essa curva a gente vai atravessar ali, pelo meio do mato tem um canalzinho ali que sai do lado do nosso pesqueiro. Se a gente não atravessar por ali, nós teremos que remar mais ou menos um quilômetro para fazer toda a curva. E a gente corta todo esse um quilômetro, corta ele por 50 metros dentro do mato, atravessando para o outro lado. Coisa boa, olha. O rapaz só vai controlando o caiaque para ele ir retinho. Já pegamos um trairão com esse caiaque. O trairão arrastou a linhada para dentro do mato, se não fosse o caiaque não tinha tirado. Ali o barranco, o rio está baixando, já está aparecendo o barranco ali. Ali dá para vir a pé no vizinho. O que você está achando, Filipe? Ali ainda tem uma lagoa do lado esquerdo. Onde que você entra? Lá na frente, está longe ainda. Vamos finalizar o vídeo, depois a gente faz outra atravessando. o que tomar. Explica o que é aqui. O que é o portal que atravessa o outro lado do rio. Só nós sabemos o segredo desse portal aqui. O que nós atravessa evita de passar mil metros, mais ou menos. O papai vai levantar e poder passar o caiaque aqui, senão não passa. Hoje o caiaque está pesado. Ele suporta 190 quilos, mas hoje ele está meio, está cada dia mais raro. Conseguindo passar pela nossa passagem secreta. Vamos lá, Filipe? Agora a gente vai atravessar. Vamos sair do outro lado do rio, evitando uma turma de um quilômetro. Quem quer passar por ali? Não. A rapa que é rádio, não é? Olha aqui. Aqui a gente vai passeando e vamos sair do outro lado, do lado do nosso pesqueiro. Olha o rio aqui, de novo. Vamos lá, Filipe? Vamos lá, Filipe? Vamos lá, Filipe? Vamos lá. Vamos lá, Filipe? Vamos lá. Vamos lá, Filipe? 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 Vamos lá, Filipe?